A das 10 ministras que fazem parte de seu governo, a atual bancada feminina na Câmara Federal representa apenas 8,77% do total da casa, com 45 deputados. No Senado, há 12 senadoras dentre os 81 lugares. No Mato Grosso do Sul, assim como no restante do Brasil, o espaço ocupado por mulheres na política ainda é considerado bem pequeno. Nas 78 prefeituras do nosso estado, apenas 11 são administradas por mulheres, totalizando 8,5%. Já na Assembleia Legislativa, dos 24 deputados estaduais, apenas duas são ocupadas por mulheres, Dione Rastioca e Mara Caseio. Na Câmara Municipal, dos 21 vereadores, quatro são mulheres. Magali Picarelli, Graziele Machado, Thaís Helena e Rose Modesto. E hoje, quem está aqui representando a mulher no Dia Internacional da Mulher é a subsecretária da Mulher e da Promoção da Cidadania, Carla Stefanini. Convidada para fazer o balanço das conquistas e também dos desafios das mulheres nesses últimos anos. Bom dia, Carla. É um prazer ter este dia especial para as mulheres aqui no nosso programa. A satisfação é nossa. Bom dia, Marcos Faria. Bom dia, Sérgio Cruz. Bom dia, as ouvintes e os ouvintes deste programa que tem tanta audiência nesse período da manhã, que é o Tribuna Livre da EFM Capital. Conquistas e desafios. 80 anos do voto feminino. Completamos este ano. E nós, gestoras das políticas públicas para as mulheres dos municípios do nosso Estado, reunidas no Fórum Estadual de Organismos Governamentais de Política para as Mulheres, decidimos que, neste 8 de março, nós discutiríamos a possibilidade e a necessidade de mais mulheres no poder. E, por isso, entendemos que, dentro deste ano de eleições municipais, e considerando que a ocupação dos espaços de poder e a ampliação da ocupação dos espaços de poder também é um dos eixos que as políticas públicas para as mulheres trabalham, efetivamente, nós entendemos que este é um tema a ser discutido. Carla, manchete de hoje do Jornal Correio do Estado. Mesmo com rigor de lei, violência contra mulher cresce 42% no Estado. O que a Subsecretaria da Mulher, o governo de Mato Grosso do Sul, está fazendo para reduzir estes índices? Primeiro, Sérgio, que nós temos que entender que estes números também refletem o encorajamento das mulheres vítimas a denunciar. É esse também uma outra análise que nós temos que fazer. Por outro lado, também já temos feito uma outra análise no sentido de que as mulheres não mais se submetem a este exercício de poder do homem em relação a elas, não se subjugam aos homens e, portanto, isso tem gerado conflitos mais acirrados também. E aí, os serviços cada vez mais disponíveis, os serviços públicos, nós temos no Estado 12 delegacias para as mulheres estruturadas nas cidades-polos e nós tínhamos, até o ano passado, três centros de atendimento à mulher vítima de violência dentro dessas cidades-polos, que era Campo Grande, Dourados e Nova Andradinho. A partir da assinatura do Estado de Mato Grosso do Sul com o governo federal do Pacto de Enfrentamento à Violência contra a Mulher em março de 2009, nós ampliamos esses centros, estamos desenvolvendo diversas ações e, entre elas, justamente a implantação de nove novos centros nas outras cidades-polos. Desta forma, nós fortalecemos a rede local de enfrentamento à violência contra a mulher e damos condições para que as mulheres busquem ajuda através de uma equipe multidisciplinar que atua nesse centro, que é a prestação do serviço sócio-psicológico e jurídico num mesmo espaço e que também possamos fazer o trabalho em rede, o trabalho integrado. Então, nós temos que entender estes números a partir também da confiança e que a mulher está tendo em denunciar, sobretudo também com o advento da Lei Maria da Penha. Inclusive, essa mulher que hoje ocupa a primeira página, que é uma mulher vítima de violência doméstica familiar do Correio do Estado, ela foi atendida pelo nosso centro de Campo Grande. Ela recebeu esse atendimento e a gente até agradece sempre que buscam essa fala dessa mulher vítima, mas que buscou ajuda, que rompeu o ciclo da violência, a Cleusa Gerônimo se dispõe. Inclusive, ela já participou de uma campanha nacional promovida pela Secretaria de Política para as Mulheres, indicada pela Subsecretaria da Mulher. Ela é um exemplo de mulher que busca ajuda, que denunciou, que foi atendida pelo nosso serviço e que conseguiu reestruturar a sua vida livre dessa situação de violência doméstica familiar. O presidente Guilherme está sancionando hoje uma lei, iniciativa do deputado Marçal Filipe, aqui no Mato Grosso do Sul, equiparando o salário de mulher na mesma função do homem, recebendo o mesmo salário do homem. Aqui no Mato Grosso do Sul, segundo as estadísticas hoje, publicadas hoje também, o Mato Grosso do Sul é o estado que mais discrimina a mulher nessa questão salarial. O que é possível fazer para reduzir esses índices? É relevante esta lei que está sendo encaminhada pelo Senado agora para a sanção da presidente Dilma, porque a empresa privada, restando provado que ela pagou a menor para uma mulher que desempenha a mesma função que o homem, ela poderá ser multada até cinco vezes o valor dessa diferença salarial em função dessa prática discriminatória em relação à mulher. São essas ações, são essas legislações como esta, que nos ajudam, Sérgio, a corrigir essa desigualdade entre homens e mulheres. E também, um outro aspecto, a organização. A organização das mulheres em sindicatos, em associações, em entidades de classe, a participação em conselhos de direitos, em conselhos profissionais, enfim, a organização para que situações como essas sejam corrigidas e também denunciadas. Bem, se lutou muito pela igualdade, eu acho que a mulher já conseguiu muitos avanços, mas infelizmente ainda precisa de uma lei como essa, e parabenizar o deputado Marçal Filmas, que precisa de uma lei para equiparar o salário, ou seja, mesma função, mesmo cargo e por ser mulher ganhar menos. Mas eu acho que isso começa a mudar, não é, cara? Começa a mudar, mas nós devemos chamar a atenção também para essa situação da mulher no mercado de trabalho. Nós, reconhecidamente, é sabido que nós fazemos parte da população economicamente ativa, somos uma parte expressiva dessa população economicamente ativa, tanto no Estado, no nosso município, quanto no nosso país. Entretanto, as mulheres ainda ocupam os trabalhos mais precários, os trabalhos de menor visibilidade. Elas respondem por uma parte expressiva desses trabalhos, porque são os trabalhos como, por exemplo, os trabalhos domésticos. E se nós fizermos o recorte racial, as mulheres negras ocupando os trabalhos domésticos, que menor que mulheram e que têm maior precariedade. Agora, independente de partido político, a mulher conseguiu chegar até a presidência da República. Hoje nós temos uma mulher dirigindo o nosso país. Isso mudou, de alguma maneira, no pensamento das mulheres? Ou seja, que precisa, agora, a partir daí, começar a participar mais, a ocupar mais espaços políticos nesse nosso país? A eleição da presidente Dilma, a primeira mulher a governar o país, eu tenho dito que é muito significativo e é importante para as mulheres a eleição da sociedade brasileira ter reeleito uma mulher para presidir o país. Entretanto, nós temos que ressaltar, e pelos números mesmo que você, Marcos, no início do programa apresentou, não resultou na eleição de mais mulheres, nem para o Congresso Nacional e nem para as Assembleias Legislativas. Mas nós esperamos que, a partir deste pleito municipal, nós possamos ver alterada esta situação para melhor, obviamente, e que possa inspirar a eleição de mais mulheres. É este desafio que ainda nos falta. Nós temos ocupado diversos espaços públicos. Mato Grosso do Sul, a administração do nosso governador André Putinelli, é um exemplo positivo, e nós somos o primeiro no ranking nacional, da igualdade de gênero na ocupação do primeiro escalão. Nós somos 50% do secretariado, além da ocupação na fundação, a criação da fundação, como a fundação de turismo, é ocupada por mulher, além das secretarias. Mas, e além do quê? Que a criação da subsecretaria da mulher e da promoção da cidadania é uma expressão do compromisso do governo André Putinelli com as mulheres sumaturosenses. Até então, nós éramos uma coordenadoria especial de política para as mulheres, e ele criou, em julho de 2011, esta subsecretaria, ampliando a nossa institucionalidade. Agora, nós precisamos, os outros espaços, nós precisamos eleger mais mulheres para que nós tenhamos voz e nós estejamos nos espaços que decidem. Nos espaços de poder, nos espaços que desenvolvem a política e nos espaços de decisão. Cara, além de você, por exemplo, além de ser subsecretária da mulher, você exerce funções importantes no PMDB, no partido, no partido do governo. Você é presidente, muito diretor municipal, é presidente do PMDB Mulher no Estado de Mato Grosso do Sul. O que você está sentindo, a sua percepção, a sua sensibilidade de política? O que vê, por exemplo, daqui para frente, nessa participação voluntária da mulher na política de Mato Grosso do Sul? Você acha que está entusiasmando mais, as mulheres estão se encorajando mais a participar? E por que a mulher não participa mais? É o marido que não deixa? Nós, quando saímos do espaço privado e vamos para o espaço público, nós não nos afastamos das responsabilidades do espaço privado, do espaço doméstico. Essa é uma questão cultural e por isso a importância de políticas públicas também, para que a gente transforme essa prática social e cultural e que nós possamos ter a divisão do trabalho e a divisão do cuidado. No início do programa, houve uma reportagem de Brasília, de uma organização feminista e que a entrevistada justamente falava isso. Então, esse é um aspecto, Sérgio Cruz. Nós precisamos de promovermos uma educação, inclusive não sexista, e combater esse sexismo que existe na sociedade, sobretudo no âmbito doméstico familiar, que restringiu a mulher à questão do cuidado e da responsabilidade com a casa. Então, o homem apoiando a mulher na divisão desses trabalhos. Esse é um desafio. Quando nós vamos para o espaço público, no âmbito, por exemplo, você disse dos partidos políticos, nós temos uma legislação que você sabe que reservou a cota para as mulheres. Então, convencionou-se dizer que 30% das candidaturas devem ser femininas. E nós observamos que, ao longo destes anos, isso não tem garantido a eleição de mais mulheres. Por isso, agora, que necessariamente houve uma alteração na legislação que diz que reservará a necessidade de que o partido político efetivamente apresente e cumpra essa cota. Além do que, pela legislação também hoje, os segmentos mulheres receberão 5% do fundo partidário. O partido necessariamente terá que aplicar 5% dos seus recursos na formação política, no apoio ao segmento mulher dos partidos. Isso também é importante. Nós também, através de uma legislação, nós temos direito a 10% do horário de mídia dos partidos políticos. É importante dar visibilidade às mulheres. E é importante também essa prática dentro do governo estadual do Mato Grosso do Sul, que é oportunizar as mulheres a participar da gestão pública também. Isso é fundamental. A mulher estar dentro desse processo de desenvolvimento das políticas públicas e das mais diversas políticas públicas. E o que também acho que vai contribuir muito e tem chamado muita atenção é a ampliação destes organismos governamentais de políticas públicas para as mulheres. A Secretaria Especial de Política para as Mulheres da Presidência da República tem desenvolvido um papel importante fomentando e articulando ações que promovam a cidadania das mulheres brasileiras, como nós, aqui, através da Subsecretaria da Mulher, temos feito em relação a promovendo a cidadania das mulheres sumato-grossenses. Agora, nós precisamos, exatamente como você ainda fez uma reflexão em relação à participação e o apoio das mulheres. Nós, mulheres, devemos nos apoiar. É importante nós participarmos e nos apoiarmos para que possamos, obviamente, com o apoio dos homens também, com o entendimento entre homens e mulheres, que o que nós buscamos é igualdade. Nós não estamos aqui na disputa de quem vai ter mais espaço. Nós teremos a igualdade de oportunidades. Agora, para haver essa igualdade, nós devemos elevar a nossa participação, sim, nesses espaços de poder. Tanto no âmbito, tanto nas empresas privadas, também se reflete isso. Nós estamos avançando, mas não há ainda no topo dessas empresas, nós podemos dizer que não tem uma maioria, ou pelo menos essa equiparação da participação das mulheres no comando. Embora hajam casos que chamem a atenção, que são exitosos, mas nós queremos mais casos de mulheres ocupando, como hoje a própria empresa pública, a Preto Brás, é comandada por uma mulher. Nós temos postos-chave do governo federal, é comandado por mulheres, ministérios importantes, mas nós precisamos de mais. Mas, para isso, nós precisamos estar onde são os espaços de decisão, que são os espaços políticos, que são as câmaras de vereadores, que são as assembleias legislativas, que é o Congresso Nacional, enfim, mais mulheres nos executivos, tanto municipal quanto estadual, enfim, todos esses espaços. Recebi uma ligação de que a presidente da Enersul e presidente da Rede Energia, Carmen Campos Pereira, uma mulher, e hoje também a delegada de polícia, Maria de Lourdes, está sendo homenageada às 9 horas da Assembleia Legislativa, pelo Dia Internacional da Mulher, pelos relevantes serviços prestados à sociedade sul-mato-grossense, agraciada aí com o prêmio Serena Jalati. Então, um abraço a todos, principalmente na área da segurança pública, a todas as mulheres. Agora, Carla, você falou de desafios, né? Cota das mulheres na política de 30%. Agora, não sei se isso acontece com o PMDB, mas eu vejo que a maioria dos partidos tem dificuldade em se conseguir este número mínimo de mulheres para participar das eleições. Isso acontece também dentro do seu partido? Nós temos buscado, através da organização do segmento mulher dentro do nosso partido, o qual eu presido em Campo Grande, e as mulheres no âmbito estadual, e também como terceira vice do PMDB Mulher Nacional, organizar as mulheres, estimular as mulheres a participar, e dizer que é importante nós nos colocarmos dentro da vivência partidária, dentro da militância partidária, mas também nos colocarmos à disposição do partido. E, nesse sentido, nós temos estimulado as mulheres a participarem. É importante, porque é o momento que você vai discutir a importância da mulher na política, é o momento que você vai levar ideias, projetos e propostas que vão beneficiar o coletivo das mulheres, e a sociedade também. Mas é chamar a atenção para a importância de que haja, eu costumo dizer que a nossa democracia ainda não será plena, enquanto não tiver a participação das mulheres em igual medida. E, para isso, as mulheres têm que se organizar, e têm, sim, que militar politicamente, que militar dentro dos partidos políticos, e de colocarmos os seus nomes à disposição. Agora, o que nós queremos, obviamente, e isso eu acho que é comum a todos os partidos, é que essas candidaturas tenham o respaldo, e tenham o respeito, e tenham a estrutura mínima para que possa fazer um trabalho eleitoral a contento, obviamente que não tem espaço para que todos ganhem, mas que seja um espaço de respeito entre os candidatos, para que possa levar a sua mensagem, e o respeito à figura da mulher dentro da participação no processo. É isso que eu acho que é comum a todos os partidos. Agora, chamo a atenção também, que uma outra luta nossa, é que dentro dos espaços partidários, as mulheres também tenham assento nas executivas municipais, na executiva estadual, na executiva nacional. Esse também é um outro desafio, porque os partidos políticos são espaços importantes da participação das mulheres. Então, nós gostaríamos, por exemplo, aqui na capital, nós somos presidentes do partido, se você olhar a nossa executiva, há este equilíbrio da participação entre homens e mulheres na executiva municipal. Não é só a presidente que é, não só a presidente é mulher, mas há um equilíbrio nessa participação. E é este exemplo que nós temos no nosso partido na capital, que nós queremos estimular. E para isso também, nós vivemos em Brasília e construímos ao longo do segundo semestre, no âmbito do PMDB Mulher Nacional, um planejamento estratégico de desenvolvimento de ações, de bandeiras e de valores do nosso segmento. Bem, Carlos, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, a presidente municipal do PMDB, a presidente estadual do PMDB Mulher, e subsecretária da Mulher e da Promoção da Cidadania, neste dia tão importante para vocês, o Dia Internacional da Mulher. Muito obrigado pela sua participação e pelas boas conquistas que você veio hoje falar a respeito, principalmente para você, que está aí do outro lado, a você mulher. Muito obrigado, Carlos. Eu agradeço a oportunidade, Marcos, Sérgio Cruz, ao programa Tribuna Livre, e nesse 8 de março, eu gostaria aqui de terminar, além de agradecer a oportunidade, mas saudando a memória de uma mulher que há um ano nos deixou saudades, que é a deputada Celina Jalad. Ela foi a primeira no Mato Grosso do Sul em tantas funções que ela ocupou. E ela será sempre a primeira no nosso coração, na nossa memória, na nossa saudade. E ela é fonte de inspiração para tantas mulheres sul-matogrossenses e deixa um legado muito importante, que é realmente fazer a boa política, fazer a política da transformação social e promovermos uma política justa e igualitária, e uma sociedade, através dessa política, promovermos uma sociedade justa e igualitária entre homens e mulheres. Um bom dia a todas e a todos e um especial abraço às mulheres campograndenses e sul-matogrossenses em nome do governo do estado de Mato Grosso do Sul, do nosso governador André Pettinelli, da nossa primeira-dama Beth Pettinelli. Mato Grosso do Sul